Tiago, Jonathan, o barulho é esse Vem comigo falar de amor Não quero ficar perto de você Eu não me apaixonar Eu quero tomar todas as precauções No perigo de amar Te quero, mas não quero ficar perto de você Eu não vou aguentar Difícil é ficar perto e não abrir o coração Olhando em seu olhar Eu vou entregar Cada paixão, uma emoção Coitado do meu pobre coração Cada amor, alegria e dor O vento veio e tudo levou E o vento chega e leva tudo embora Eu fico aqui pra mais uma vez me apaixonar E o vento sopra E tudo vai desaparecer Eu fico aqui me apaixonando Pra mais uma vez sofrer Feliz pra sempre Tristeza, alegria e dor Tudo isso é O ciclo do amor Se for mais uma vez sofrer E o tivesse que amar Bom, é o tivesse muito feliz Se você é um monstro 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 Eu quero tomar todas precauções no perigo de amar Te quero, mas não quero ficar perto de você Eu não vou aguentar Difícil é ficar perto e não abrir o coração Me olhando em seu olhar, eu vou entregar Cada paixão, uma emoção Coitado do meu pobre coração Cada amor, alegria e dor O vento veio e tudo levou E o vento chega e leva tudo embora Eu fico aqui pra mais uma vez me apaixonar E o vento sopra e tudo vai desaparecer E eu fico aqui me apaixonando Pra mais uma vez sofrer, feliz pra sempre Tristeza, alegria e dor Tudo isso é o ciclo do amor E eu fico aqui no mundo E eu fico aqui no mundo Sim, eu fico aqui no mundo E eu fico aqui no mundo